E aí, pessoal, tudo bem? Queria mostrar pra vocês a minha mais nova descoberta, que é o Brain Coffee, da Better Life, que é um café com MCT. MCT são os triglicerídeos de cadeia média, TCM em português, né? Ele é um café funcional, digamos assim. Funcionalidade é o termo da moda, né? Então agora os alimentos, eles têm que ter mais funcionalidade pra fazer sentido. Esse aqui é um café muito prático, porque... Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu preparo. É muito simples misturar a água. Água quente. Duas colheres de medida, pra cada 100 ml. É só misturar com uma colherinha. Deu uma turbinada boa no meu dia a dia. Eu que tô sempre na correria, pra lá e pra cá, recomendo fortemente. Brain Coffee. Obrigada. Por mais... Obrigado.